Eram quatro e meia O pai do lado e a mala no chão Beijei o seu rosto e disse na hora O mundo lá fora me espera paizão Entrei no vagão, corri pra janela Mala amarela do velho catei O trem deu partida, soqueou bruscamente E ali novamente sua mão eu beijei Um pouco pra diante vi minha casinha E a minha mãezinha de pé no portão Ela não me viu e do trem na corrida Ouvi as latidas do velho sultão O certo senhor da poltrona vizinha Dizia que vinha do Paranazão Me disse também no jeito cortês É a primeira vez que deixo sertão Perdi seu conselho e ele me disse Seu moço a velhice é dura demais Eu sou bem mais velho e posso aconselhar É duro ficar distante dos pais Eu nunca esqueci o que o velho falou O tempo passou e pra casa voltei Quem fica distante jamais se conforma Lá na plataforma meus pais avistei Desse bom ouvido abracei Ele e ela e a mala amarela E a mala amarela meu filho não vi Meu pai acredite na fala de um homem Pra não passar fome A mala eu vendi Que pena, que pena Era minha lembrança Eu trouxe de herança Do seu avô Mas deixa pra lá Eu vou esquecer A herança é você E você já voltou